A paz do Senhor, irmã da igreja, a paz do Senhor, amém, é com muita alegria que estamos aqui neste dia reunidos para agradecer ao Senhor e agradecer aos irmãos pelas orações e pela cobertura espiritual que os irmãos têm dado no departamento de missões. Hoje é um dia de despedida, nós estamos recebendo os irmãos Ana e Natan, por favor aqui à frente, eles vão se despedir hoje da igreja, estão indo para a Coreia do Norte, alguns irmãos conhecem a situação, mas nós estamos aqui para orar pelos irmãos, eles, a cada que a oração eles já vão sair, porque o voo deles é daqui a pouquinho, aí tem que passar a receita federal, ou fora essas coisas todas, por voo internacional, né? Então, por favor, os irmãos querem falar alguma coisa? Amém. Rapaz Senhor, irmãos, irmãos, eu sei que a Coreia do Norte é um lugar muito difícil, né? Tem muitos perseguidores do Evangelho lá, mas eu creio em nome de Jesus que quando nós colocarmos os pés, naquele lugar, ele vai ser nosso por herança, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, vamos fazer uma oração, amém? Senhor Jesus, muito obrigada pelo amor e idade que nós temos neste momento de estarmos aqui, Pai, apresentando os Teus filhos nas Tuas mãos. Leva-os em paz, Senhor, que eles possam fazer um belo trabalho lá, que o Espírito Santo possa direcionar as Suas mentes e que, Senhor, seja pela Tua vontade de que eles voltem um dia, que possam ser bem-vindos nesta terra, Senhor, mas que nós aqui possamos estar orando por eles todos os dias, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Atualmente, a Coreia do Norte é o lugar mais difícil do mundo para se praticar o cristianismo. Mas, mesmo com todas as dificuldades, Ana e Natan não desistiram de seu propósito e, dia após dia, saíam às ruas em busca de levar a Palavra de Deus a todos os sedentos. Eu serei rádio de nós, tocarei em muitas gerais. Eu vejo um povo tão distante, tão sofrido, buscando salvações. Eu vejo óculos tão distante, tão sofrido, buscando salvações. Eu vejo óculos, relevo o paz, pelos próprios tão distante, tão sofrido, buscando salvações. Ótimo. Durante alguns meses, Natan e Ana discretamente pregaram a Palavra de Deus e distribuíram livres das pessoas daquela comunidade. Mesmo em meio a tantas dificuldades, acabaram encontrando um lugar escondido para celebrar cultos em adoração a Deus. Lugares conhecidos, lugares conhecidos como Igreja Subterrânea. Amém. 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 de verdade, mas vamos ser grátis a Ele. Olha só que momento lindo, nós temos este lugar para adorar a Ele, mesmo que esteja subterrâneo, mas nós temos aonde adorar a Ele, aonde louvar, vamos ser grátis a Ele. Amém. Deus é para os lindos, eu sei que há muito tempo, mas não com paz, não com paz, não com paz, há meses, como eram todas as nossas vidas e queimaram todas elas. Mas não com paz. Amém. Glória a Deus, meu Deus, glória a Deus, há quanto tempo a gente ouve a honra de uma vida, meu Deus. Posso ler? Com certeza. Senhor meu Deus, em Ti confio, salve os que me perseguem, e livre-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja que há. Amém. Vamos exaltar o Senhor por essa palavra. Amém. 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 ao Senhor por servir e por pregar o seu Evangelho. E nós agora queremos convidar você a fechar os seus olhos e interceder por esses irmãos que estão passando por tantos perigos, que você possa se colocar no lugar deles, que você possa imaginar toda essa situação difícil. Então nós vamos cantar uma canção agora e gostaríamos que você participasse conosco. Nossa oração, Altíssimo, para essa nação, é o clamor da Igreja que te adora. Nossa oração, Altíssimo, para essa nação, é o clamor da Igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração, Altíssimo, para essa nação, é o clamor da Igreja que te adora. Igreja, tudo o que vocês virão a seguir não passa de cena de teatro, mas não esqueçam que o que vocês vão ver agora são perigos, torturas e situações até piores que os nossos irmãos estão passando ao redor do mundo. que palhaçada é essa? O que vocês estão fazendo aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Digo o que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, por favor, 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 por favor. Seu missionário, se eu de minha tigela, por que eu te falei? Que aqui é proibido pregar essa palavra e você insiste, mas eu vou ser mais insensivo. Que aqui é proibido pregar essa palavra e você insiste, mas eu não vou ser mais insensivo. Tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Você acha que se estivesse tudo bem estarei aqui? E outra coisa, foi ela que você colocou pra vigiar a porta, achei que ela impediu a gente entrar aqui, mas eu vou mostrar que não está tudo bem. Vamos, diga logo o seu adeus. Vamos ver, vamos ver... Você ainda não vai querer, né? Não vai querer, né? Não sei! Não, 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 não! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver! Eu não vou negar! Vamos ver! Eu não vou negar, é fatia e fie! Eu não vou negar! Eu não vou negar! Vamos ver! Eu não vou negar! Eu não vou negar! Pelo menos flamengo, meu Deus de Deus. Ainda... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não perderei mal algum. O que o Senhor é comigo. Então morra com ele. Mas não foi isso que o Raul? Não. Não, não, não. O Senhor é muito bonito. É matizado. Chega de ver a luz dela. Uma vez. Não, não, não. Não, meu filho. Não, me larga. Filho, eu não vou afetar. Eu vou dizer o que eles querem ouvir. Eu vou negar Jesus. Não, mãe. Por favor, não negue o nome de Jesus. Por mais que eles me matem, eu vou ler e dizer que ele é o meu Salvador. Não negue a Jesus. Não, por favor, não. Não matem, não matem ela. Jesus amou vocês. A palavra é o que ele disse. Você tá pegando pra mim essa porrada? Eu falei quem quer pra mim. Quem quer pegar pra mim? Vamos, por aí. Bota a língua pra fora. Bota a língua pra fora. Não. 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 Prega essa palavra. Vamos. Claro que eu tô saudando agora. Mas eu quero ver se é só a língua. Ah! Ah! Não, 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 não! Então essa é a palavra Isso doeu vocês? Isso mexeu com vocês? Eu acho que não Porque vocês fazem isso todos os dias Em todo tempo Vocês negam a Jesus Vocês rasam o pai da vida Quando não amam o pai, não amam a mãe Quando não amam o seu pastor Vocês fazem isso todos os dias Agora eu vim falar que isso mexeu com vocês Acho pouco provável O que vocês fariam Se eu chegasse, entrasse na casa de vocês Colocasse Uma faca No pescoço de quem você ama No pescoço do seu filho Da sua filha, dos seus pais E pedisse para negar Quem vocês escolheriam? O filho de vocês? Ou este Deus? Ah, Deus Quem vocês escolheriam? Vocês não conseguem honrar Nem a própria esposa de vocês E portas Vocês não conseguem amar Nem a pessoa que estava do seu lado Como a ti mesmo O casal tão jovem Morrendo por Jesus Obrigado Obrigado Eu sou o missionário Por favor Desconda Oh, Deus Oh, Jesus Seus cristãos do braço Estão perto Assim, Deus O que pessoas passam Por apenas pregar A sua palavra Deus Você Estão no bagulho Já iriam muito mais Mas o Senhor Nos colocou aqui Deus Eu vou fazer A sua vontade Deus Eu não vou negar Seu nome Jesus Pois nada Pode me preparar Ninguém Nada Pode me preparar Do teu amor Oh, Pai Deus Senhor Eu tenho Eu tenho Senhor Foi a arte Eu sou do Brasil Senhor Ele tem tempo Para falar Do teu amor Pode me separar Do teu amor Oh, Pai Deus Senhor Eu tenho Eu tenho Senhor Foi a arte Eu sou do Brasil Senhor Ele tem tempo Para falar Do teu amor Para pegar A tua palavra Mas por outras vezes Eles Perdem tempo Por futilidades E E brigam Por vencer Jesus Por favor Sai do Brasil Que eles possam Se aproximar Mais de ti Que eles possam Estar mais perto De ti Senhor Eu te importo Pronto Chega, né? Vai ficar você Solta 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 Vamos Eu vou ser legal Por vocês Eu vou ser legal Por vocês Eu vou ser legal Se disser Você liberte Do meu marido É claro Só você repetir Comigo Vamos Jesus Jesus Eu Eu Te nego Eu te amo Eu te amo Senhor Senhor O que você disse Vamos Repita O que você disse Eu te amo Senhor Por favor Por favor Por favor Não 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 Por favor Não Por favor Por favor Por favor Por favor Estou grávida Por favor Grávida? Nossa Que lindo Agora ficou Na riola Então mudou a situação Agora eu vou ser legal Com você Vamos Negue esse Jesus E a gente Liberta Sua mulher Hoje É muito fácil Só negue Ou então Nós temos que matar Nossa esposa Do seu filetinho Negue Mas não te louvarem Mas não te louvarem Mesmo assim Meu Deus Te louvarem Não importa O assim Os dançam A dor